Vamos supor que você viajou porque você quer praticar com os nativos e você tá num país onde todas as pessoas falam espanhol. Mas o que que acontece? Você, com quem fica? Com brasileiros. E você evita aos nativos. Por quê? Porque você tem medo de falar. Porque você trava. Acontece isso contigo? Então, isso realmente pode te levar a perder oportunidades, não é? E realmente, esse objetivo que você tinha de aprender espanhol num país onde todos falam. Se você tá falando só com brasileiros, não vai alcançar esse objetivo, não é? Muito bem. Agora, por que que é importante perder esse medo de falar? Para você conseguir falar espanhol com fluência. Isso mesmo. Para não ficar só estudando ou só entendendo. Não, para falar mesmo. Ok? E você consegue. A gente vai ver. E, professora, se eu não perder o medo, o que que acontece? Bem, se você não controla esse medo, porque no início todo mundo tem, né? Então, tem que controlar esse medo e fazer mesmo com medo. Se você não controla esse medo, você pode não cumprir o teu sonho de falar espanhol. Ou pode até desistir. Muito bem. Algo importante que eu queria destacar é que o medo não escolhe nível do idioma. Portanto, do iniciante ao avançado, às vezes ele aparece, não é? E pode ser difícil compreender o porquê. Eu coloquei aqui algo bem interessante para ficar claro. Os tipos de medo. Ok? Porque você tem que identificar o motivo. Por que que você tem medo de falar espanhol? Por quê? Tenta pensar nisso. E escreve aqui nos comentários por que que você trava na hora de falar. Pode ser por medo, tá? Mas por que você tem medo de falar espanhol? E aí